Olá, amante do terror. Você que tá me ouvindo, já ouviu falar do Rancho Skinwalker, que é um rancho de mais ou menos 500 hectares, localizado em Utah? Eu acho que não. Provavelmente não. Até porque é um lugar que não é lá tão conhecido por aqui, mas saiba que lá fora ele é até que bem famoso. Primeiramente que Rancho Skinwalker não é o único nome. Ele também já foi conhecido como Rancho da Família Sherman e Fazenda ou Rancho dos OVNIs. Mas antes disso, vamos começar do começo. Por que que ele tem o nome de Skinwalker? Eu já falei sobre Skinwalkers umas duas vezes aqui no canal. A primeira delas já faz um bom tempo. A segunda foi até que recente, mas de qualquer jeito eu vou resumir aqui pra que você não fique perdido no que diz respeito ao que são os Skinwalkers. Primeiramente, eles são lendas antigas de um povo bem antigo, e o nome desse povo seria Navarro. O povo Navarro, ele tende a ser um pouco fechado e reservado, porque eles não gostam muito de compartilhar as suas crenças, porque eles não querem que elas fiquem distorcidas por questões hollywoodianas. Pra você ter noção, não era nem pra gente saber sobre os Skinwalkers, mas a gente ficou sabendo. Eles também tem várias outras lendas que são apenas deles e que a gente não faz a mínima ideia de quais elas são. Essa distorção acabou acontecendo com o Indigo, que acabou virando um cervo humanoide zumbi, ou alguma coisa assim. O Indigo não é do povo Navarro, mas ele é antigo e também foi distorcido por outros escritores. De acordo com a lenda Navarra, Skinwalkers seriam bruxas malignas, e essas bruxas teriam a habilidade de se transformar em outros seres. Seja cachorros, lobos, gatos, cavalos, qualquer tipo de animal. E isso também inclui outros humanos, já que humanos também são animais. O termo Skinwalker em Navarro se traduziria como aquele que anda sob quatro patas. Mas não sei se os Skinwalkers podem se limitar somente a seres que andam sob quatro patas. Talvez isso seja só uma metáfora. Mas pra que as bruxas usam essa habilidade ou poder? Simplesmente pra se disfarçar, pra poder enganar outros. Pra que assim elas consigam sequestrar essas pessoas, pra conseguir fazer os seus rituais. Agora, que rituais são esses? Sinceramente não sei. Mas tá, o que toda essa história, o que toda essa lenda tem a ver com o rancho? Há muito tempo, os Navarros habitavam a terra do rancho Skinwalker, que antes não tinha esse nome. Mas também tinha outro povo que meio que tinha uma rixa com os Navarros, que eram os Ioutis. Os dois acabaram travando várias brigas pelas terras, porque essas terras do rancho Skinwalker, elas são muito cobiçadas. Então, é claro que esses povos acabariam querendo tomar essas terras pra si. Afinal, elas eram muito boas. E em um longo período de conflitos, os Navarros acabaram lançando Skinwalkers sobre essas terras, pra que expulsassem os Ioutis de lá. Só que acabou dando tudo errado, e dizem as lendas que os Skinwalkers permanecem naquelas terras até os dias de hoje. E por causa disso, toda aquela área, todo aquele rancho, acabou ficando amaldiçoado. Ficando conhecido como Rancho Skinwalker, que ficou vazio até 1994. Lá pelo ano 1994, uma família rica chamada Sherman acabou comprando essas terras por nada mais, nada menos do que 200 mil dólares. Pra você ver o quanto essa terra era cobiçada. Vale ressaltar que a família Sherman conhecia a história do lugar. Eles sabiam que lá tinha Skinwalkers. Porém, pra eles era só uma lenda besta, e não era isso que iria impedir eles de gastar 200 mil dólares em uma terra tão boa, em uma área tão boa. A família decidiu comprar as terras por puro lazer. Eles queriam ter uma vida boa lá, no campo. E foi a partir daí que o Rancho Skinwalker também ficou conhecido como Rancho Sherman. Porém, a pobre família não sabia o que vinha. Em uma certa noite, um dos membros da família chamado Terry Sherman acabou ouvindo alguns barulhos no seu quintal. Quando ele foi lá durante a noite pra checar com a sua lanterna, ele acabou vendo uma coisa que o aterrorizaria pelo resto da vida. Um lobo. Só que não era qualquer lobo. Era o maior lobo que ele já tinha visto na vida. Maior do que qualquer outro que ele lembrava de ter visto. Ele tinha olhos vermelhos brilhantes. Presas afiadas, prontas pra devorar qualquer coisa. E aqueles olhos olhavam no fundo da alma dele. Como se o conhecesse. Como se já estivesse o observando tem um tempo. Mas, pra Terry, apesar de assustador, ainda era um lobo. Então, o que ele fez? Ele pegou a sua espingarda e deu alguns tiros no lobo pra afastá-lo. Só que, aquela criatura não parecia estar sentindo os tiros. Parecia que os tiros pegavam, mas não faziam diferença nenhuma pro lobo. Como se sua pele fosse super resistente. Ou como se ele simplesmente não sentisse dor. Até que, de repente, o lobo simplesmente decidiu ir embora por conta própria. Não sabe o porquê. Ele até tentou ir atrás do lobo. Mas, quando ele tava seguindo o rastro, de repente, todos eles sumiram. Os rastros do lobo simplesmente acabaram. Eu não sei você. Mas, muitos consideram essa como uma evidência forte de que era um Skinwalker. É o típico comportamento de um. Observar, assustar, sequestrar ou matar. Felizmente, as duas últimas opções nunca aconteceram. Mas, os Skinwalkers não foram a única coisa que a família Sherman viu. Eles também relataram objetos estranhos aparecendo no céu. Geralmente, eles tinham formatos esféricos e também tinham luzes estranhas. Acho que, se você for esperto o suficiente, você já sabe do que eu tô falando. Como se isso não fosse suficiente, também encontraram vários sinais na grama. Sinais estranhos feitos por algo grande e sem nenhum indício do que pode ter sido. E isso, é claro, foi deixando a família assustada. Imagina só. Você comprar um terreno e, nesse terreno, começar a acontecer esse tanto de coisas. Lobos gigantes com olhos vermelhos, objetos estranhos aparecendo no céu e sinais desconhecidos feitos na sua grama. Eu acho que, nesse caso, vale lembrar o Incidente Roswell. O Incidente Roswell foi quando um objeto voador não identificado, vulgo, OVNI, caiu num rancho lá em Roswell. Quando ele caiu, os militares chegaram rapidamente lá e não deixaram ninguém chegar perto. Os jornais da época afirmaram que aquilo era um OVNI e diziam que aquilo poderia ser alienígenas, o que deixou as pessoas da época malucas. Porque, mesmo depois do governo ter falado que aquilo era, de fato, um balão meteorológico, as pessoas ainda acreditavam em alienígenas. Porque a força da mídia naquela época era muito maior do que hoje. As pessoas acreditavam que o governo estaria escondendo alguma coisa. E essa desconfiança perdurou por muitos e muitos e muitos anos. Décadas. De 1947 até 1990. Ou seja, recentemente, recentemente digo naquela época, todo mundo acreditava que alienígenas estavam invadindo a Terra. Então, facilmente as pessoas acreditavam que o rancho Skinwalker estava sendo invadido por aliens. Agora, voltando para os Shermans, além dos Skinwalkers e OVNIs, eles também ouviam vozes misteriosas em corpo. E uma coisa relativamente pior acontecia. Eles tinham um gado, afinal, era uma fazenda. Só que, de vez em quando, várias cabeças de gado apareciam mutiladas. Bois e vacas. Eles apareciam estripados. E uma coisa estranha é que não tinha nenhuma gota de sangue em volta, apesar do animal estar todo aberto. Isso era uma coisa que intrigava todo mundo. Não se sabia quem fazia isso ou o que fazia isso, porque tinham cercas, cães de guarda, segurança no geral. Mesmo assim, o gado era toda vez mutilado. Não todo o gado, mas alguns eram. E o resultado disso tudo foi que, dois anos depois, em 1996, os Shermans resolveram vender a fazenda. Uma coisa interessante antes dos Shermans resolverem vender a fazenda é que, em 1995, um homem chamado Robert Bigelow decidiu comprar esse rancho. E agora você deve estar se perguntando por quê. É simplesmente porque Bigelow era fascinado pelo paranormal. Junte isso com o fato de ele ser um milionário com muito tempo livre. E aí você tem a fundação da NIDS, Instituto Nacional da Ciência da Descoberta. Uma organização criada por ele para se dedicar ao estudo paranormal, para que assim prove que o paranormal existe. E por isso, o Robert olhou para o rancho Skinwalker e a única coisa que conseguiu ver foi um playground. Algumas pessoas diziam que os Shermans eram meio mal intencionados e toda essa história de OVNIs, gados mortos, vozes e etc, era tudo para lucrar. A única intenção deles era ganhar dinheiro em cima. Mas essa hipótese cai por terra quando descobre que eles venderam a fazenda pelo mesmo preço. Isso não é uma atitude de quem quer lucrar, e sim uma de quem quer se esquivar, fugir. Mas isso não importava para Robert. Ele pagou e ficou com o rancho. Agora, o que aconteceu logo em seguida? Absolutamente todos os eventos que os Shermans presenciaram aconteceram com a NIDS. Criaturas misteriosas, animais gigantes, sinais na grama, sons misteriosos, objetos voadores no céu e o gado mutilado. Mas, apesar de ter presenciado aquilo, eles não conseguiram absolutamente nenhuma prova. E o que é mais estranho é que eles tinham a tecnologia necessária. Eles tinham câmeras, sensores de áudio e sensores de movimento. Então, por que eles conseguiam ver, mas não conseguiam registrar nada? Vai saber. O objetivo era conseguir provar a existência do paranormal, mas se eles conseguiram alguma prova, eles mantiveram para eles mesmos. Porque, para o público, não revelaram absolutamente nada. Foi só uma perda de tempo e um gasto enorme de dinheiro. A NIDS ficou com a fazenda até mais ou menos ali 2016, quando um comprador misterioso a adquiriu da NIDS. Esse comprador misterioso permaneceu anônimo por mais ou menos uns 4 anos, antes dele se revelar como Brandon Fugald. Brandon Fugald se revelou para dizer que a History Channel iria fazer um reality show. E esse reality show tem um nome bastante conhecido. Não sei se por aqui, mas lá fora é bastante conhecido. Os Segredos do Rancho Skinwalker, que inclusive virou uma pequena série que faz bastante sucesso. O objetivo desse reality show era também, assim como a NIDS, provar a existência do paranormal. Só que dessa vez, ao invés de simplesmente ser uma equipe tentando registrar alguma coisa, seria pessoas morando lá 24 horas por dia e presenciando essas coisas, esses eventos paranormais. E, de novo, assim como os Sherman e a NIDS, eles também presenciaram os mesmos eventos. Mas um reality show, que foi feito para sanar todas as dúvidas, acabou foi trazendo mais perguntas. Até os dias atuais, Brandon Fugald ainda é o dono das terras. E o Rancho Skinwalker não é exatamente um ponto turístico, mas ele ainda é muito conhecido e várias pessoas vão visitar com a autorização do dono, o Brandon. E claro que quando essa história realmente se espalhou para o mundo todo, várias e várias teorias se espalharam por aí. Mas é claro que só ficaram como teorias. Nenhuma delas foi comprovada como verdade. Entre as teorias estão que as pessoas envolvidas nesse caso estavam querendo muito dinheiro, outras teorias mais místicas diziam que eram visitantes de outro mundo, outras que eram visitantes de outra dimensão, e outras mais pé no chão disseram que eram processos geofísicos que faziam as pessoas terem alucinações. Essa seria uma teoria científica, mas sem nenhuma prova embasada. Independente da teoria, o fato é que o Rancho Skinwalker foi e é considerado o lugar mais assombrado de toda a história, tendo um histórico de mais de 50 anos de eventos paranormais, de todos os tipos. E você, teria coragem de passar uma semana no Rancho Skinwalker? Teria coragem de presenciar todos os eventos? Por quanto você aceitaria? Só te digo uma coisa, diante de todas as histórias sobre o Rancho Skinwalker, ir pra lá é o equivalente a não querer mais dormir por toda a sua vida.